O Jornal Agora é sério, corre com nós, ou corre de nós, estamos aqui no plenário. Plenário no qual mostrou que Ayres Scorsato está apto, está elegível para participar das eleições em 2020. O Ayres mostrou todo o seu poder de articulação, mostrando assim que ele não é nem Cida Maschio e nem Francisco Júnior. Pelo contrário, a maioria dos vereadores que estavam no caminhão do Francisco Júnior aprovaram aqui, ontem, na 39ª sessão ordinária, as contas do atual prefeito Ayres Scorsato. Ayres mostrou toda a sua força de articulação e mostrando assim que ele é pré-candidato a prefeito em 2020. Ayres Scorsato mostrou que é mais forte do que nunca e é um bom articulador, é o papa da articulação política injuquitiva.